Boa noite Acho que tem algo que não foi dito Tem algo de errado Minha esposa é maravilhosa E eu sou o maior babaca Por estar com uma mulher incrível do ar E pensar no meu passado Bebê! É Deus me livre, viu? É perigoso, é perigoso Terminei tem cinco anos E segui minha vida entre aspas Mas ainda não superei Acho que tem algo que não foi dito Tem algo de errado Minha esposa é maravilhosa E eu sou o maior babaca Acho que tem algo que não foi dito Tem algo de errado Minha esposa é maravilhosa Ai, 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 ai E eu sou o maior babaca Ai, 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 ai Por estar com uma mulher incrível do ar E pensando no meu passado Cê tá doido Que história, meu amigo Que história Nossoきます Cê tá doido Tchau daoweit Sous-tit A CIDADE NO BRASIL